E aí gente boa? Beleza galera? Pessoal mais uma dica aqui no meu canal pra vocês tá? Eu vou trocar aqui a partilha de freio e junto já vou trocar aqui o disco de freio também, beleza? Aqui esse carro é um Gran Siena 1.4 2014, vamos lá, como é que a gente faz pra remover isso aqui? A pinça que fica aqui, você tira a pinça, certo? Depois que você tira a pinça, com essa chave 8 óleo, acho que o nome é esse aí, com essa chave aqui, tem dois parafusos aqui atrás, você vai remover o tambor de freio, beleza? Beleza? Eu vou tirar, eu vou tirar essa, esse disco de freio, tá bom? Lembrando também que você tem que tirar pressão aqui do tambor de freio, fazendo tipo uma alavanca, pra que o tambor vá todo lá, pra quando você vem com a partilha nova, não tem muita dificuldade. O ideal é você abrir, abrir aqui o recipiente, o reservatório do óleo, eu com um copinho, tirei um tanto, coloquei o copinho aqui embaixo, eu abri isso aqui, ó, porque isso não tava vazando. Porque conforme você vai empurrando o tambor, o óleo vai subindo. Já fiz do outro lado, agora eu lembrei de fazer, dar essa dica pra você que tá querendo trocar a sua partilha. E também daqui, eu vou trocar o cilindro auxiliar da embreagem. Outro chama-se cilindro escravo, é isso aí. Tá, vamos lá, vamos lá pra dica cá embaixo. Galerinha, então pessoal, vamos lá. Então, com a chave toque que eu falei, a gente vai remover esse parafuso daqui de trás. Vamos lá. São dois parafusos. Com essa chave a gente consegue remover aqui para o lugar onde vai, onde coloca as partilhas. Então, agora vamos tirar aqui a partilha, o tambor. Ó, lembrando que cuidado com esse flexível, tá? Para não deixar ele espendurado. Depois que eu ia tirar a partilha, daqui a pouco, se tomou ainda, daqui a pouco eu vou ter que empurrar mais um pouco lá pra dentro. Vamos fazer um suportezinho. Para a gente segura, para pendurar esse trem aqui, ó. Para ele não fazer um jeito aqui de... E não deixar ele solto. Pronto. Aqui a partilha. A partilha aperta. Outra coisa. Agora, já que tiramos o tambor, o tambor do óleo, é... Segundo passo, tirar esse... Esse suporte aqui que segura a partilha. Deixa eu ver que chave é essa aqui. Chave 13. A chave 13. Beleza? A chave 13. São dois parafundos. Um aqui e um embaixo, ó. Daqui a pouco eu volto novamente aqui. Ó, a gente vai... O que que é... Como o padre está tão duro aqui, o que que eu vou fazer? Pessoal. Eu vou tentar fazer uma alavanca. Um ferro... Um ferro. Um ferro. Uma alavancazinha. Pra ver se... Se a gente consegue... Se a gente consegue... Tirar essa parada daqui. Ok. Mande tudo. Primeiro eu vou colocar um desigrapante aqui, ó. Botar a cabeça aqui. Não esquece de empendurar. É empendurar. É empendurar. Ai, ai. Escuta a palavra, né, gente? Vamos na maior graça aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Pronto. Viu? A gente travou o outro. Você faz aqui um ferro assim, ó. Tipo uma manivela. Fica muito... Mais... Muito mais prático pra gente... Pra gente conseguir tirar. E quem fica... Fica batendo muito... Colocando muita força. Aqui, ó. Aí, ó. Tá acendendo. A chorrada. Tá acendendo. Bato na porta. Um pouco duro. Tá vendo? Com isso aqui, ó. É rapidinho, ó. Tá vendo, gente? Vou tirar os dois parafusos. Daqui a pouco eu volto novamente. Então, pessoal. Ó. Lembrando que esses dois parafusos aqui de dentro. Pra tirar esse suporte. É chave 13. Eu tô com essa catraquinha aqui. Mas qualquer chave 13 você consegue aqui tirar esses dois parafusos. Gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Não é bicho de sete cabeças, não. Tá? Não é bicho de sete cabeças. Você trocar uma partilha. E também mesmo você querer trocar o seu disco de freio em casa. É tão simples que a gente vai numa oficina e tem uns profissionais. Não, aqui, ó. Só que isso aqui, ó. Tá vendo? Tirou isso aqui. Fácil demais. Fácil demais. Tirou o parafuso. Coloca no mesmo local. A gente não ficar com dor de cabeça. Ficar procurando. E não esquece de empendurar. Tô brincando, gente. É empendurar. Empendurar. Empendurar, tá? Tô falando aqui na fase graça. Agora, outro passo que a gente vai fazer. Tiramos isso aqui e pronto. O que tá segurando esse disco. Aqui na... Sei lá. No suporte dele aí. Eu sou leigo, mas sou curioso. É esses dois parafusos. Certo? Esses dois parafusos. Com a chave 12. Com a chave 12, nós conseguimos tirá-la. Dá um desinfluente aqui. Tá? Daqui a pouco nós voltamos de novo. Com a chave 12. A chave 12, você consegue... Tirar isso aqui. Só que... Eu não consegui tirar com essa. Eu não vou ser sincero. Eu vou usar essa aqui. Essa chave 12. Cachimbo aqui, ó. Coloquei aqui. Certo? E vamos tentar tirar... Ela. Vamos tentar tirar. Assim. Já afoguei. Já afoguei um. Joga o outro. Ó. Só a pontinha mesmo. Chave 12. Só colocou. Como é fácil, pessoal. Ó. Tirou ela. Agora eu vou tirar... Esse disco. Esse disco aqui, depende do seu carro... Vai estar mais frouxo para sair. No caso, como isso aqui já está velho, meio ferrujado... Eu vou aplicar desengripante nele. Certo? E vou aplicar bastante desengripante para ele desenferrujar. E dar umas batidas. E dar umas batidas. Do lado aqui, ó. Com o martelo ou com o marreto que você estiver... Para ele soltar. Ele já não está mais grudado, parafusado e mais nada. Beleza? Daqui a pouco eu volto de novo. Estou fazendo um trabalhinho aqui, tá, irmão Zé? Tá bom. Pode fazer. Com o martelo, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai bater. Até soltar. Pode bater para soltar. Pronto. Soltou. Beleza? Está solto. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Desengripante mesmo. Dá para tirar todos os exíduos. É bom você ter. E vim com... Disco que também já estava todo comido já. Eu vou pegar o outro e daqui a pouco eu volto de novo. Tiramos aqui o disco velho. Vamos lá. Nós vim com o disco novo. Mostrar para vocês que não tem bicho de sete cabeças. Ó. Então você tem que fazer alinhar... Esses dois buracos aqui. Levantou o parafusinho. Certo? Aqui. E o outro. Primeiro que não tem bicho de sete cabeças. Eu aconselho vocês... O que? É... Pegar o parafuso da roda... E colocar para que ele fique bem alinhadinho. Certo? Para ele que fique bem alinhadinho assim. Para você não ter dificuldade na hora que você tiver tudo montadinho para colocar a roda. Aí o parafuso não entra porque está batendo na barbinha... Na rebarba do outro lado de dentro. Então você vai alinhando aqui, ó. Porque quando você apertar... Desde posición de puedaさん No. Qual a手 que falou. E aí 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 o que a gente vai fazer agora, depois colocado o falacuso, vamos apertar esse aqui aí você não tem dor de cabeça na hora de você colocar a roda não precisa apertar isso aí para só um pezinho aí, duas apertadinhas boas para segurar pronto, feito isso, vamos agora colocar o suporte na pastilha tá vendo que não tem bicho de sede cabeça a gente faz as coisas assim ó, pôr com o veceiro colocado esse suporte, agora vamos tentar colocar agora o tambor, pior que isso aqui tá para fora eu vou ter que prender novamente ele aqui, porque senão as partilhas novas, as duas, não vai entrar, legal o que que eu vou fazer, eu vou prender ele aqui, só para mim colocar a partilha nova vamos colocar essa partilha do jeito certo, essa aqui vai encaixar daqui dentro a gente vai encaixar aqui dentro e a gente vai colocar aqui certo, como eu falei para vocês eu vou dar uma, eu vou prender só um pouco o que que a gente vai fazer aqui com essa chave toque eu vou abrir, eu vou fazer uma lâmpada aqui, tá vendo, ele abrindo com cuidado para não estragar o disco abriu agora vem com outra partilha, se precisar de empurrar mais eu empurro aqui pessoal, opa, coloquei errado, é assim, desculpa aí, cabaçada minha, é assim vou ter que abrir mais um pouco aí agora a gente tenta encaixar aqui, depois que eu abrir mais, pronto, encaixou tá encaixado, a gente agora vai apertar aí os parafusos aqui atrás, esses dois parafusos aqui que segura o tambor aqui, aí a gente vem com a pinça, para a gente segurar agora, vamos ver o lado, como é que a gente põe, é aqui assim ó assim, pegou aqui ó a gente põe a parte aqui e a gente vem aqui, essa barriguinha aqui começa pronto, partilha de ferro colocado vamos colocar o suporte dela aqui, não esqueça de colocar isso aqui ó no local a parte de ferro colocado, disco colocado é isso aí pessoal se você gostou da dica aí, desse vídeo dá o seu like faça o seu comentário não sou profissional tá, mas já tá tudo ok e se inscreva no meu canal